Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passarmos para o nosso vídeo. SLA foi à festa ontem à noite. Sila compartilhou uma foto da festa. Ela estava tão linda em seu vestido vermelho. Como SLA está de férias, ela passa mais tempo com seus amigos. Voltando a Istambul depois de passar muito tempo em Izmir com sua família, SLA tornou-se mais ativa no Instagram. A bela atriz, que informa seus fãs sobre o que fez, passa o recado de que não leva a sério o que aconteceu após deixar a série. SLA tomará grandes decisões nos próximos dias, mas primeiro ela quer aproveitar o feriado. Fotos de SLA na festa de dança já se tornaram virais. Ela tem estado muito deprimida ultimamente, mas seus amigos a levantaram e agora ela tem mais energia, força e autoconfiança. Graças ao apoio de seus amigos de SLA, Emanet decidirá retornar ou participar de novos projetos na terceira temporada. A Lille faz o possível para trazer SLA de volta ao set porque SLA recebe muitas ofertas. Esperamos que Silas tome uma boa decisão. Queremos que ele mostre o que é bom para ele. A Lille Ibrahim é forte o suficiente para ter sucesso. O produtor também percebeu como era o show sem SLA. SLA provavelmente sairá vitorioso dessa batalha. Graças a SLA, espera-se que outros jogadores aumentem seus ganhos. Por esse motivo, muitos jogadores compartilham fotos com Silas nas redes sociais, embora não o anunciem oficialmente. Force-se a aproveitar suas férias porque você é o vencedor. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus. E ativar as notificações para ver mais vídeos. 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 E ativar as notificações para ver mais vídeos.